Boa tarde galera do Campus Party, eu estou aqui na Ribeirapuera, o primeiro Campus Party do Brasil que está acontecendo. Aqui está rolando de tudo, inclusive simulação de voo com o exército e a marinha, simulação de helicóptero. O que mais me chamou a atenção aqui foi a sandália da prostituta. Ela tem um LCD, uma tela de LCD onde a prostituta pode gravar um vídeo e apresentar caso ela queira fazer um programa. Ou não, né, a seu serviço. Além de um alarme, um botão de alarme que você pode acionar e é enviado um sinal para o banco de dados e o GPS da polícia. Muito show gente, além disso tem outras coisas como robótica, a inclusão digital, software livre, está tudo funcionando. Venha para cá, venha para o Campus Party junto com o David Romero para quem gosta de cultura. E o Thumb, também é cultura.